Música Estamos de volta amigos e amigas da TV Aramaçã Vai começar a segunda etapa e... Re... Começa a emoção! Nos campos da TV Aramaçã, o segundo tempo De Grupo Fera e Magni Sports 1 a 0 para Magni Gol marcado de cabeça pelo Ian Guedes E agora lateral cobrado Lembrando que até agora, de todos os jogos Considerando as categorias sub-9 e sub-11 Os oito jogos deste sábado da primeira rodada Até agora é a partida com o menor número de gols Apenas um Os outros jogos com a rede sendo bastante movimentada Inclusive partidas com nove gols no mesmo jogo Oito Mas até agora que a gente tem visto A gente viu no primeiro tempo É um jogo de muita marcação Mas quem sabe na etapa final Essa história não pode ser diferente É claro, né? O que todos nós esperamos Afinal de contas E o que gostamos de ver é o que? É bola na rede É, e agora tudo tranquilo Com camisa 2 Do Grupo Fera O Franklin Já está de boa Já está em campo E agora chutão Bola para a linha de lado Tem um lateral A equipe da Magni Sports O arremesso vai ser cobrado Vitor Magalhães Jogada pelo meio com o Luca A defesa tira Tem a sobra Ganhando o primeiro Desarmado Vitor Magalhães Recuperou Nossa Que lindo drible Deixou no chão O João Vitor Que categoria Mas na sequência Recuperou o Grupo Fera Que pode partir no contra-ataque Está livre lá o Pigato Só que o passe sai errado Vai chegando o Mabelzinho Se atrapalha A bola se perde na sequência Pela linha de lado O lance vai ser cobrado Pelo Grupo Fera Lembrando para você Que está chegando agora A equipe da Magni Está toda de amarelo E do outro lado O Grupo Fera Jogando de laranja Com detalhes brancos também No uniforme São as primeiras emoções Do segundo tempo Lembrando que na categoria Sub-11 São dois tempos de 20 E aí a gente tem Um total de 40 minutos Lateral já cobrado Pelo Bramante Errado Chega tirando a defesa Da Magni Sports Recupera João Vitor Caiu Sem falta Segue o jogo Então aproveita Para avançar Para fazer o drible Ganha do primeiro O Gustavo Tenta o lançamento Pelo meio A intenção Era legal Era achar o Miguel Mas chegou tirando O Murilo João Pedro Jogada mais à frente Vai avançando Pela esquerda A habilidade Do Mabelzinho É Arrancaram aí Os gritos A galera O corte lá Do Igor O pessoal gostou E agora Complicada Saída de jogo Do Grupo Fera Enfim Afastando a jogada Aliás Incentiva Que merece Muito Né Essa Garotada Muitos pais Que vão Prestigiando Aí Os filhos Também Parentes Acompanhando É muito legal Esse clima familiar No campo Pompilho Sai jogando Magni Sports Já chegando No campo de ataque Lindo o drible Que categoria Do Gustavo Olha só O cruzamento Bola Para o meio O passe Era com O Giovanni Veio antecipação Da defesa O lateral Vai ser cobrado Pela Magni É É E agora Mais uma vez O jogo Está parado Tem jogador Caído Na equipe Do Grupo Fera É Calma Calma Tem jogo Ainda Fica tranquilo Viu Atilho Não precisa Ficar Nervoso Lá Com o árbitro Seu companheiro De equipe Está Precisando De ajuda Médica Neste momento Tranquilo Atilho Claro Até Ainda tem tempo Para o seu time Recuperar Quem sabe Buscar um empate Na partida Olha só Ainda são 5 minutos Só Do segundo tempo Ou seja Temos aí Mais 15 minutos De partida Por enquanto Lembrando para você 1 a 0 Para a Magni Sports O gol foi marcado Ainda no primeiro tempo Pelo Ian Guedes E agora Tome de lançamento Olha Passou Com liberdade Até poderia Fazer o passe O Mabelzinho Mas ele preferiu A jogada individual Acabou perdendo O Vitor Magalhães Que aparecia livre Lá na direita E agora Pigato É Foi desarmado Agora tome o lançamento Do Gustavo Que bolão Quem sabe Agora o segundo gol Tirou o goleiro Vai fazer Na trave Na trave Na trave Teve a chance Mas também Já era marcado O impedimento Já era marcado O impedimento No ataque Da Magni Sports Então já não valia Mais nada Não está valendo Não está valendo Não está valendo Vai ser cobrado O lance Reposição É a reposição Já cobrada Para o Grupo Fera Sai jogando Pedrinho Pedrinho E olha como adianta A marcação A Magni Sports Já chega o Gustavo Dando um chutão E deu certo Agora sim Tem a chance Do segundo gol 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 Com Cambaiota e tudo Que beleza de gol E que beleza também De comemoração Que beleza Tem personalidade Yanguedes ao segundo dele Roubou a bola Driblou a marcação Invadiu a área E colocou a bola Onde o povo gosta No fundo da rede Vai lá Yanguedes Você merece 2x0 Para a Magni Sports Dois gols dele Decisivo Yanguedes E agora Tome de chutão Vinha lá Isa Mas deu Ian de novo Ian de novo Invadiu a área Linda jogada Foi desarmado Lateral vai ser cobrado Pela Magni Sports Vem partindo Pela esquerda E agora O passo errado E numa dessa Pode pintar O contra-ataque Pigato nossa Lindo drible Sozinho Ele invadiu a área Bateu Bola pra fora TV Aramação Ligada Na Copa Dende de Leite 2017 Me parece que teve ali Um desvio No meio do caminho E é exatamente Isso que pega Arbitragem Portanto É escanteio Vai pintar a cobrança Vai lá o Franklin Vai lá o Franklin Vamos chegando A oito e meio Do segundo tempo Vem um cruzamento A bola sobra Na segunda trave E chega afastando A defesa A defesa Da Magni Sports TV Aramação A TV Que nasceu campeã Vai chegando O grupo fera Dominou o Franklin Bateu pro gol Jogou pra fora É Tentou por cobertura Mostrando Personalidade E olha A intenção Foi boa Do camisa 2 Do grupo fera E agora Apenas o tiro de meta Vai ser cobrado Pelo Vitor Alexandre Vem um chutão E olha só Onde aparece O Young Edges Amigo Ele que fez os gols Ele volta lá Volta bastante No campo de defesa Para iniciar A construção Da jogada E agora A rifa Pra onde o nariz Tá virado também O João Vitor Lateral Para a Magni Sports Vai chegando Contudo No campo de ataque Vai vencendo Por 2 a 0 Se na categoria Sub-9 Ser eu com derrota Vai começando Com o pé direito Na sub-11 E agora Tem sobra Dominou Pode pintar O chute de bico Tira a defesa Tentou agora O Miguel Lateral Vai ser cobrado Pelo Vitor Magalhães Toma a frente Bramante Ele gira Complicada A situação Para ele A bola se perde Em escanteio E olha Foi um lance Bem acidental Porque tocou Bem Bem no rosto Do jogador Do grupo Fera Mas enfim São coisas Do futebol São acidentes De trabalho Enfim Já já Vai ser cobrado Escanteio Para a Magni Sports Vamos chegando Aos 11 minutos É o segundo tempo De partida Para você E o escanteio Vai ser cobrado Pelo Vitor Magalhães Ele pega Muita distância Tem 4 jogadores Da Magni Na área São 4 na área Esperando Uma expectativa Por essa bola parada É uma arma importante Do time Foi assim que chegou Ao primeiro gol Escanteio Cobrado Rasteiro A defesa Tira Vai se perdendo Mais uma vez Pela linha de fundo Segue no ataque Magni Sports Aliás Foi marcado O tiro de meta Na verdade Vai ser cobrado Pelo grupo Fera Pode pintar O chute de fora Vem o Vitor Alexandre Travado pela marcação Tentou a sobra Lá o Vitor Magalhães Foi desarmado É um pé de ganho Agora A defesa Tira mal Insiste a Magni Bramante Quem sabe No contra-ataque Desarmado Na bola Bramante Põe no chão Tentou o lançamento Foi desarmado O ataque do grupo Fera E agora Bramante Olha só Lindo drible O principal jogador Do grupo Fera Lindo passe Parou É Adiantou um pouquinho Lá o Pigato Foi pego Agora há pouco Em posição De impedimento E a bola Sobrou Para ele Domina Bramante Tem espaço Tentou o passe Saiu errado E a recuperação Para a Magni Esport Se apresenta Vitor Alexandre É opção Recebe Ganha do primeiro Vai pra cima Tem dois Chegou A cobertura Ficou difícil Pra ele Olha só João Vitor Vai avançando Chega no campo De ataque Pedalou Pra lá Pra cá Perdeu Recupera Magni Lá vem ele Vitor Alexandre Tem dois Marcando ele Chega lá embaixo Ela E na sequência O jogo já é parado Arbitragem Pega a falta É amigos e amigas Pra você que chegou agora O placar marca Dois a zero Para a Magni Esports Os gols foram marcados Pelo Ian Guedes E agora Veio o chutão Olha o Ian aí Consegue o lateral Vai lá o Gustavo Para a cobrança Pelo meio Olha só O passe Foi bom Quem sabe Ian Tirou do goleiro Vai fazer O terceiro dele Caiu na área Segue o jogo E fica a reclamação De pênalti Inconformado Inconformado O técnico Eduardo Da Magni Esports Mas não foi marcado nada TV Aramação A TV Que já nasceu Campeã Campeonato Dente de Leite Oferecimento Colégio Arbus Coop A cooperativa Da sua vida Fera Comunicação Visual E Magni Esports Vai ter lateral O grupo fera O lance vai ser cobrado Já No campo de defesa Vamos chegando A 14 e meio Desse segundo tempo É você ligado Aqui com a gente É a Copa Dente de Leite 2017 Aqui no campo Pompilho Em Santo André Essa é a categoria Sub-11 Lateral já cobrado Chega lá embaixo No carrinho Na raça Afastando O João Vitor E agora A batida Parou Parou Ian Guedes Já estava impedido É um jogador Que merece Sempre uma marcação Uma marcação Até dobrada Porque é o principal Jogador da Magni É perigoso Fez os dois gols Do time Enfim Merece ser Muito vigiado E a falta Vai ser cobrada Pelo grupo fera E deram Justamente para o Ian E ele mesmo Comete a falta É digamos que ele Retribuiu a gentileza 15 e meio Vamos chegando A reta final De partida É a Magni Sports Vai aproximando Da vitória Na categoria Sub-11 É mais uma vez Um duelo Que cada time Vence Em uma categoria Isso que tem Chamado a atenção Mas poderia Diminuir O grupo fera Fica a reclamação De falta Sobre o Pigato Porém não foi Marcada Pela arbitragem Foi travado No RH Quando ele tentava O chute Mas segue o jogo Então Sobre esse detalhe Que eu tinha comentado Agora há pouco Olha só Tivemos o jogo Entre Pantera Imóveis E SM Marmoraria Aconteceu isso Cada time venceu Em uma categoria Mesmo Acontecendo Para McDonald's E O Colégio Arbus Enfim Todas as categorias Quase todos Os confrontos A exceção Ficando para o duelo Entre A Cop E o Colégio Singular Teve um empate E uma vitória Da Cop Interessante As equipes Trocando as vitórias Nas categorias Por exemplo Nesse duelo Por enquanto A Magni Levando a melhor Na sub-11 E na sub-9 O grupo fera Venceu a partida Lateral para A Magni A Magni Esports Gustavo Tenta o passe Vai avançando Pela esquerda Ganha do primeiro Saiu com Bola e tudo O Vitor Alexandre Só o lateral Para o grupo fera E o lance Já é acobrado No campo de defesa Bramante Nossa Situação Bem complicada Para ele Olha Bola Bem presa Agora É um pé de ganho Intenso E agora Quem vai Colocar essa bola Com calma No chão Vai chamar ela De minha Foi o Vitor Magalhães Chamou ela de minha Vai lá pela direita Tentou a jogada Pelo meio Tentou o chute lá O Vitor Alexandre Travado pela defesa E agora o Gustavo Bom lançamento E Anguedes É amigo Olha a sua isa aí Mostrando toda a vitalidade Feminina Olha só ela Jogando a bola Para escanteio Preparado Vitor Magalhães Para fazer a cobrança Cruzamento rasteiro Outro escanteio Teve o corte Lá embaixo Do Caio Camisa 8 Do grupo fera Vai para a cobrança Vitor Magalhães Mais uma chance Na bola parada Para Magni Escanteio Cobrado na primeira Trave Não vale Não vale Falta de ataque Falta de ataque Para o grupo fera Bramante Bramante Passa errado Jogada Vai se perdendo Pela linha lateral O arremesso Vai ser cobrado Pelo grupo fera João Vitor Desarmado Chutão Não quer saber de brincadeira Encontrou ele Olha o Ian aí É rápido Abusá-lo Vai fazer o terceiro Foi por um detalhe Foi por um detalhe Esse lance Amigos e amigas Olha como é ousado Como é ousado O Ian Felipe Ele invadiu o ar Encheu o pé direito Bola para fora Quase o terceiro gol Da Magni Esportes Foi uma pena Gente Seria um golaço Para coroar Com chave de ouro Essa atuação Da Magni Esportes Especialmente dele Vamos chegando Aos instantes finais De partida Tem espaço Vitor Alexandre Bateu Em dois tempos Pedrinho Para fazer a defesa Vai terminar Minuto final De partida Caio Desarmado E agora Vitor Magalhães Ganhado o primeiro Desarmado também E agora Quem sabe Pode pintar O contra-ataque Vem o Pigato Vem na velocidade Boa bola Para diminuir Vem o Franklin Na seda do goleiro Gol Do grupo fera Frank no contra-ataque Faz o gol de honra Recebeu com liberdade E na saída do goleiro Colocou a bola Onde o povo gosta No fundo da rede Agora no placar Um Para o grupo fera Dois Para a Magni Esports É amigo Até já passamos Os 20 minutos Estamos portanto Só no aguardo Do árbitro Se ele vai permitir Ainda Uma chance Talvez Para o grupo fera Buscar um empate Quem sabe Talvez dá tempo Se for apósito Chutão Agora se joga Todo mundo Para o ataque Sai o goleiro Afasta de qualquer maneira E ó Tem chance Sai no chute Boca abertura Golaço GOOOOOOOL E um gol heróico Do Franklin Vai todo mundo abraçar Vai todo mundo abraçar ele GOLAÇO Por cobertura Ele coloca a bola Ele coloca a bola Onde o povo gosta No fundo da rede Será que tem a virada Será que tem a virada Será que tem Olha o Franklin O jogo pega fogo Nessa reta final Tenta o passe Sai errado Olha o Franklin Parou Um jogo empolgando Nessa reta Será que dá Será que dá para a Isa A defesa A defesa tira Lembrando A você que está chegando Agora Geralmente são dois tempos De 20 E agora São quase 24 minutos Do segundo tempo Lateral cobrado Mas chegando o Victor Alexandre Até foi ver o técnico Dock Quantos minutos Todo preocupado Foi lá Lá embaixo Perguntar Onde fica a súmula E tudo mais E tem contra-ataque O grupo fera Será que dá tempo Para a virada Passe errado É agora Tem que acalmar Também o time da Magne Respirar um pouco Victor Alexandre Ele vai avançando Tentou o cruzamento Bora na segunda trave Dominou Pode pintar o chute No canto E a defesa Do goleiro Chegou agora O Miguel E a defesa Do Pedrinho E a Pinta Ao árbitro Um grande jogo De futebol 2x2 Magne Esportes E Grupo Fera Young Eds E Franklin Marcaram os gols Jogaço hein Foi bom demais Estar junto com você TV Aramaçã A TV Que já nasceu campeã